Fala mestres da minha querida Caldeia BR, tudo bem com vocês? Temos novidades, começando na segunda-feira, uma da manhã de segunda-feira, começando com a campanha de suporte, a reparação das singularidades, parte 4, bem simples, quem tá acompanhando sabe que tá rolando isso faz um bom tempo, parte 4, vai dar os cubinhos pra você reviver, pra quem não sabe, esses cubos azuis tu pode usar para reviver só a equipe, caso esteja com dificuldade de passar, isso daqui vai ser um login acumulativo até o dia 1, e vai dar 22 milhões de QP, 10 XP e 3 lane lines, o Rider Training Ground, onde você farma gema e itens, vai ficar aberto todo dia, até o dia 1, e vamos ter Master Missions, missões de mestre por tempo limitado, vai ficar até o dia 1 também, pra você poder completar, e até o dia 8 pra poder resgatar, temos aqui 400 quarts no total, 3 C-pots, e mais XP com cubinho pra você reviver, temos aí 400 quarts ao momento, aqui a história vai ficar reduzida por 1 quarto no Lost Belt 4, porque vai ter essa campanha aqui que eu vou explicar agora, a campanha do Road 7 atingiu o Lost Belt 4, e vamos ter missões de níveis de dificuldade maiores do que a gente já conhecia, principalmente a luta contra o Jnome, que não vai ser fácil. Bom, vamos avançar aqui, começando com Interludes e Rank Ups, que vamos receber pra gente fazer, é muito bom, mesmo você não tendo o boneco em específico, você vai receber eles pra fazer, e é bastante, olha isso, maravilha, maravilhindo, Temos aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por 2, 16 centos quartos, eu vou ganhar bastante daqui, porque, olha, a metade disso aqui eu não tenho, do Rama pra baixo eu tenho, William, tem o Asclep, o Z, o Neza eu tenho, o Asvatamana eu tenho, o Rama eu tenho, ora, esses daqui eu não tenho, vou ganhar até que uma boa quantia, eu vou ganhar no total de 6 centos quartos, Romoshiroi, quem não tem ninguém aqui, pô, vai ganhar uma bolada aí, quase, quase não, né, 16 centos quartos, muito bom, temos aqui a quest, lembrando mais uma vez, temos duas quests a padrão da história, que você vai refazer, e é mais difícil, a mais difícil vai dar de 6 apótese, enquanto a padrão vai dar 1 ticket cada, você vai enfrentar 3 boys aqui, tá, incluindo o Jnome, sim, você vai ter que enfrentar o Jnome, sinto muito, é que, na minha época que eu fiz, não tinha castura nem nada, foi difícil, não foi fácil não, mas, enfim, temos aqui, mais missões adicionadas para a missão de mestre, por tempo limitado, que vai dar 3 abridores de command code, 5 de C-apods, e 200 de mana-pris, bastante C-apods dando aí, e vamos ter aqui, ó, Alive, com mais um vídeo aqui especial do Alib4, cadê Alive, 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 ah, verdade, quase que eu esqueço, o pessoal do Alib4 vai estar com 30 mais de bondes, então, o pessoal que quer farmar bondes aí, ó, vale a pena, vale a pena, vale a pena, parceiro, mas tem um ponto de atenção, isso daqui é apenas para as prequests do Alib4, tá, então, se você quiser farmar no Alib4, por exemplo, o ovo do Jnome, o Kawitenharu, o Dourado, 5 estrelas, farmá lá com o pessoal do Alib4 que tu ganha bondes a mais, 30%, é bastante coisa, é o momento de você upar o bonde do pessoal do Alib4 que não se curte, vamos ter buff aqui para a Laxmi Bai e para a Anisa, o da Laxmi Bai vai reduzir o cooldown dela, além de aplicar Guts, que era só isso, basicamente, e tinha um desmérito ainda, e tinha um buff success rates ali, fora a Lais, mas, tipo, meh, não é grande coisa, agora ela vai dar quick sell para si mesma, por 3 turnos, e vai aumentar o NP game dela, resumindo, agora ela vai ficar bem mais tranquila para lupar, porque ela tem NP game e quick cards para si, com a skyd care, com a skyd ruler no caso, pô, vai ficar muito melhor, reduzir o cooldown também, parceiro, muito bom, muito bom, vai para 6 de cooldown aí no level 10, E a Anisa, ela vai ganhar, além do que ela já tinha, que era Guts, remover a debuff para si, ela vai ganhar trades contra a Demonic por 3 turnos, e colocar a special defense para a Demonic também, e também vai dropar a estrela, muito bom para a Anisa, eu acho que ela precisaria de barra, mais barra, porque ela é um boneco buster com 20 de barra, e boneco buster com 20 sofre, né? Vamos ter aqui o custo de AP reduzido para o pessoal da LB4, para você fazer o rank up, muito bom, muito bom, vale a pena, e vai ter o dobro de XP que você vai poder usar, por exemplo, ao invés de você gastar 100 XP, vai gastar 50, você vai literalmente dar o dobro para o pessoal da LB4, aí ó, quem quer colocar, sei lá, a Sol Hama, a Arjuna, ou as Caps no 120, é a chance, nós vamos ganhar o dobro de friends points também, usar o pessoal da LB4 e por aí vai, temos esse comandos pose aqui bem simples, 3 estrelas que ninguém liga, e vamos ter a live que já foi streamada 2 anos atrás, vai ser reestreamada localizada em inglês agora para a gente. E para finalizar temos aqui o banner do Arjuna Alter, lembrando que o Arjuna Alter tem um dano muito alto, ele é o Berserker com o maior dano do jogo, vale a pena se rodar, se você gosta do Arjuna Alter e quer um Berserker que bate forte, temos aqui também o Karna, mas o Karna não é limitado, não é tão jogo, mas se você gosta dele, nada pode te impedir, não é mesmo? Então, de qualquer maneira, ele vai ser o primeiro, o Arjuna, depois o Karna vai entrar em heads up dia 21, daqui dá 20, mas é 1h, 9h da noite, para a gente é 1h da manhã, de quarta. Tá a gináculo, tá a gináculo aí para quem quiser, vai vir sexta, na semana que vem. E lembrando, pessoas, uma coisa muito importante, vai ter o aniversário do canal que vai acontecer dia 7 de setembro, até o momento a data é essa, qualquer imprevisto eu posso adiar o aniversário do canal, e vamos ter dublagens novas acontecendo lá, dublagens ou sorteio de feitos 10 nights, tá o vídeo aí no card e no final para vocês verem. Muito obrigado por tudo, e deixa um like e comente o que você está achando aí do Roll to 7. Feito com o apoio de Alex Ribeiro, Rony Gomes dos Santos, Luca José. Muito obrigado, se você quiser apoiar o canal, link na descrição. Tchau, tchau.